Galera, deixa eu falar um assunto sério com vocês aqui, é... complicadinho que eu vou falar aqui, tá? Vou tentar não ficar de baixo astral, mas precisamos falar sobre isso rapidinho. Você que tá assistindo esse vídeo provavelmente assiste todas as lives do canal, ou pelo menos gosta de acompanhar as lives do canal. Mas também, se você é desses, você deve ter notado que eu tô peregrinando de plataforma pra plataforma fazendo live stream. Uma hora eu tô fazendo aqui no YouTube, outra hora eu tô fazendo na Twitch, outra hora eu tô fazendo no Facebook. Como assim Facebook? Eu vou explicar já já pra vocês. Bom, vocês sabem que eu já fiz isso algumas vezes, de sair aqui do YouTube e tentar na Twitch, não deu certo, enfim, voltar aqui pro YouTube. Fiquei por aqui, continuei fazendo live aqui e falei, ah, foda-se, vou fazer live no YouTube e é isso, acabou. Acontece que esses dias, esses tempos atrás, eu fui abrir uma live numa terça-feira e a live começou a dropar um monte. Tipo, 60% de frame perdido durante uma live stream e eu não tava entendendo o que aconteceu. Inclusive, entrei em contato com a minha prestadora de internet e tal, mandaram um técnico aqui. Ele até identificou um problema, arrumou e tal, e o upload fica oscilando, não chega na velocidade máxima dele, mas fica oscilando aqui. Porque eu tenho 20 MB de upload, mas ele oscila entre 18, 20, desce pra 18, sobe pra 20, desce pra 19, 20, ele fica oscilando assim. Então ele não bate no teto o tempo todo. Mas, o que eu tentava enviar pro YouTube era um 12, então tinham, pelo menos, pega esses 18, que era o mínimo aí da oscilação, ainda sobravam, eu não sei mais se fazer conta, 6 MB de upload, que é mais upload do que boa parte de vocês tem em casa. Se você não sabe, o upload normalmente é tipo 1% da velocidade da tua internet, se ela é de 10 MB, você vai ter 1 MB de upload, por exemplo. Enfim, eu tentando enviar esses 12 MB de upload pro YouTube, ele ficava oscilando e caindo pra 9, às vezes pra 6. Se eu tentasse enviar 9 MB pro YouTube, ele oscilava pra 8, às vezes pra 4, sei lá. Se eu tentar diminuir pra 2 MB, ele vai cair pra 1 MB, 500 KB. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Então ele oscila como se fosse uma porcentagem, eu tava sempre com uma porcentagem entre 50% e 60% de perda de quadros. Isso significa a mesma coisa quando um jogo não tá rodando num PC, por exemplo, que o PC é fraco, ele fica perdendo quadros, então o jogo não consegue rodar. Assim que ficava a minha live no YouTube. Isso foi naquela terça-feira, passaram os dias e continuou daquele jeito, não fiz live aquela semana, chegou na outra, fiz live na segunda-feira, dropando um pouco, mas fiz, chegou na terça-feira, o mesmo problema de novo. Aí passou o técnico aqui, ele arrumou e tal, eu pensei que dava certo, fiz uma, duas lives no YouTube, problema de novo. E esse problema ficou voltando e ele vem e vai sem avisar. Até que um dia eu me injuriei e falei, não, quer saber, vou tentar abrir a live na Twitch, vamos ver o que vai acontecer. Ficou liso, lá na Twitch, liso. Então eu comecei a fazer isso, tentava abrir a live no YouTube, se desse problema ia pra Twitch. Acabou que eu não fiz mais live no YouTube, basicamente nenhuma, porque todas as lives eu tinha que ir correndo pra Twitch. Porque dava problema. Só que na Twitch eu tenho um problema muito sério, que às vezes alguém vem me perguntar por que eu não tô mais fazendo live na Twitch e tal. Vinha, né, alguém me perguntar. E eu sempre expliquei. O problema da Twitch é que eu não tenho parceria nela. E isso acarreta no quê? Primeiro, eu não monetizo mais as minhas lives lá, de jeito nenhum. O que eu ganho, por exemplo, alguém... O cara se inscreve lá pra pagar a mesma coisa que o membro aqui do YouTube. A Twitch fica com 50% daquilo e eu só coleto aquele dinheiro depois que eu chego em 100 dólares. Da última vez eu levei 11 meses pra chegar nos 100 dólares. Anúncio lá, vocês assistem o anúncio, mas nenhum centavo daqueles anúncios vem pra mim, porque eu não tenho parceria. Mas isso, tudo bem. A monetização a gente consegue deixar pra lá, porque no YouTube, se for ver, tirando super chat, eu não ganho nada também. Só que na Twitch tem um grande problema, que é a questão da plataforma ser mais pesada pra internet de quem tá assistindo. E algumas pessoas não têm internet o suficiente pra assistir a live lá. E ainda por cima, às vezes eu abro a live stream e ela tá sem opção de qualidade. Eu tô enviando 1080p, 60fps. Só tem 1080p, 60fps pra pessoa assistir. A pessoa com internet mais fraca jamais vai conseguir assistir aquilo. Então, muitas vezes, muitas pessoas dizem... Não tô conseguindo assistir, tá só essa opção de 1080p. Outras vezes, que eu digo pra vocês, não é pouco frequente. As pessoas entram lá, não conseguem assistir, fecham e não voltam mais. Isso acontece. Então eu entro nessa redundância na Twitch. Eu não ganho nada pra estar lá. O público de lá não cresce. Nunca não cresce. Simplesmente isso. É sempre as mesmas 40 pessoas que estão lá. Não sobe esse número, não desce esse número. E eu tenho toda essa dor de cabeça. Então, cara, a Twitch é um problema pra mim nessa relação. Em todo o resto, a funcionalidade da plataforma, a interação com a plataforma, a interação com o chat, tudo... Tudo isso é só pra elogiar mesmo. Mas é complicado. Eu já tentei a parceria algumas vezes lá, mas eu não tenho público pra isso. E aí eu entro nesse paradoxo, né? Eu não tenho público pra ter a parceria e eu não tenho parceria pra ter público. Basicamente isso. Então, nesse desespero, eu tentei fazer uma live no Facebook. E pra minha surpresa, eu gostei de como as coisas funcionaram lá. Hoje mesmo, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu fiz uma live de God of War. Tentei começar no YouTube. Deu problema. E eu fui tentar no Facebook. E, cara, deu certo. E vocês acreditam que aquele lance de ganhar estrelinha de graça no Facebook funciona? E só nessa live eu fiz 2 dólares e meio. Uma live que tinha menos de 30 pessoas assistindo. Então eu tô pensando seriamente em tentar fazer por um tempo as lives lá. Quando não for lá, vai ser na Twitch. Mas aqui no YouTube eu simplesmente, infelizmente, não consigo mais fazer. Eu tentei, cara. Eu tô tentando ainda, tá ligado? Quero fazer live aqui, mas não tem dado certo. E o público das lives do YouTube tem descido cada vez mais por causa desses problemas também. Ninguém quer entrar numa live e ficar vendo o cara sofrer com problemas, se estressando e xingando tudo, tá ligado? Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui, eu peço que você siga lá a página do Facebook. Liga as notificações. E aguarda que eu vou abrir lives lá. Eu vou fazer lives lá. As lives estão divertidas lá. Ainda tem algumas coisas que tem que se adaptar e tals. Mas ela funciona. Vocês conseguem me ajudar bem. É uma alternativa que eu encontrei. Pra continuar fazendo o conteúdo das lives. Enfim, gente. Era isso que eu queria dizer. Eu só queria dar esse aviso pra vocês. Nossa, me deu uma dor de cabeça do nada aqui, cara. Eu vou descansar. Eu conto com a ajuda de vocês, gente. Eu só queria dar esse recado mesmo, tá bom? Porque às vezes a galera não entende o que tá acontecendo. E se eu não explicar, vai continuar sem entender, tá ligado? E eu não quero que vocês pensem que de qualquer maneira eu esteja de algum tipo de descaso ou falta de consideração com vocês. Eu quero sempre ser o mais transparente possível. E eu espero que vocês sejam assim comigo também, tá bom? Então, enfim, gente. Sigam lá no Facebook. Se você não quer criar... Não quer chegar com a sua conta lá, crie uma conta fake, mano. Crie uma conta fake. Entra lá. Começa a interagir com a live. Porque, olha só. Essas estrelinhas gratuitas. Essas estrelinhas são a moeda do Facebook. Vocês doam essas estrelinhas pro streamer que vocês estão assistindo. Pra ele monetizar a live. É só assim. Não tem anúncio no Facebook. Então, essas estrelinhas têm uma chance de dropar pras pessoas que estão assistindo. E que interagem bastante com a live. Que comentam, que compartilham, que dão like. E é assim que vocês me ajudam a monetizar a minha live lá. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Porque ela é importante. É uma tentativa. É um período de teste que eu vou fazer. Se der certo, a gente continua lá. Se não, a gente vai pra Twitch. Tenta na Mixer. Tenta na CubeTV. Sei lá. Tenta onde for. Aonde a gente conseguir fazer dar certo. Porque eu não quero parar de trazer esse conteúdo que vocês gostam de assistir. E eu gosto muito de fazer. Enfim. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.